Música Muito bom dia, a meia maratona de Lisboa está de parabéns, completa o... Está, começou a regésima meia maratona de Lisboa, partida em simultâneo de Algez e também a ponto 25 de Abril, António Costa, presidente da Câmara de Lisboa, Exato Moraes, presidente da Câmara de Beiras, a darem o tiro-partida para esta jornada de atletismo. A maratona, há mais protagonistas, Pedro. A maratona, em termos de azul o titular, neste momento já se encontra a 22 segundos, portanto, nos últimos quilómetros o Atlético de Itreia conseguiu duplicar a sua vantagem em uma meia-maratona. Mesmo ao segundo, já era uma vantagem muito larga, 22, já era uma vantagem enorme, mas era o seguinte a peça que o destaque confirma aqui toda a sua forma e ser o que veio se preparar para esta prova. O que nem sempre acontece, não forçosamente aqui em Portugal, mas muitas vezes em vários lados, temos as grandes figuras anunciadas para este tipo de provas e que acaba por não ser mesmo a figura, digamos, de patrón da competição, mas não aquela que efetivamente se vai impor. Tinha-se quatro vezes segundos e já chegava, não era? Sim, quatro vezes segundos. Um pouco frustrante. Já merecia a vitória. Portanto, eu penso que a vitória já estava ao meu alcance e que penso que foi com uma certa reiva, digamos, quando virei em Santa Polónia na viragem. Eu ataquei forte e vinha quase completamente até a meta isolada e estava muito confiante nesse ano. António, o Lucas Lopes dizia há pouco, porque conhecia bem o Tadeza, que vai aqui na frente da corrida com um excelente tempo, vamos ver se consegue recordar o mundo ou não. Que características tem este provedor da Eritreia? Acho que ele tem todas as características para ser um bom fundista, é uma, porque ele já fez grandes marcas na minha maratona e é um atleta com todas as condições para conseguir hoje aqui bater o recorde do mundo. Não é fácil, hoje também está um pito de vento, porque eu estou ali a ver nas bandeiras, que está um pito de vento e isso prejudica sempre os atletas. Agora o vento está a favor. Ok, António, já voltaremos a falar. Luís Lopes, Tadeza é no último quilómetro, vamos acompanhar então com grande expectativa estes últimos metros da vigésima maratona de Lisboa, recorde o mundo, sim ou não? Bom, neste momento diria que sim, ao contrário do que eu pensava no início, porque este tempo de passagem aos 20 quilómetros é superior ao tempo de passagem do Banjo de Novenhaia em 2007. 55, 31 então para o caniano, aqui 55, 18 para o 07 da Eritreia, portanto aquilo que eu sinceramente pensava que não iria acontecer e ainda bem que me enganei. Poderá muito bem acontecer e o Tadeza é bater aqui o recorde do mundo em Lisboa, que será uma grande sensação porque as próprias marcas da minha maratona foram recebidas, todas elas ao mais alto nível praticamente no ano de 2007. E a partir daí, só no lado feminino, é que esse recorde foi realmente atacado e impressionado e não tanto no lado masculino. Portanto, aqui uma previsão de tempo final apontará para, ainda há pouco ela foi feita, 58 minutos e 15 segundos, é uma previsão que me parece realista e será um recorde do mundo sequer por esta margem, por uma margem larguíssima. Pois é, estamos a pensar em retirar mais de 15 segundos ao atual máximo. É uma margem impressionante e, de facto, indiciada pelo tempo de passagem aos 20 quilômetros, ou seja, o Tadeza está fazendo aqui uma segunda metade de prova muito mais rápida que a primeira. É verdade que o vento, Paulo Martins refletiu-se, espero, tornou-se mais sensível cá em baixo também, mas também é verdade que ele beneficiou desse vento em boa parte pelas costas, durante esta parte final da competição. E, digamos, tendo o parcial de vento, é realmente importante que ele tenha estado a favor. E, à passagem dos 20 quilômetros, o Tadeza terá batido também o recorde mundial dessa distância intermédia, que também é reconhecido oficialmente. 55, 18, portanto, o tempo já é oficial e é um parcial para o recorde do mundo em termos de 20 quilômetros e também da meia-maratona. E, portanto, essa proeza anunciada, que, provavelmente, acabam de pensar que é um pouco ilusório, mas hoje essa ilusão vai tornar-se, ao que tudo inicia, realidade, com este fantástico atleta. Um atleta completíssimo de combates, aliás, como o António Pinto tinha no seu tempo, em 10 milímetros extraordinários, porque o António Pinto bateu o recorde da Europa de 10 milímetros, foi campeão da Europa de 10 milímetros. Este Tadeza foi pegado a nível mundial em 10 milímetros, antes de vir para a meia-maratona e corta-mar, onde o Atlético é completíssimo e aqui prepara-se para conseguir aquela que será a maior coisa da sua carreira, no recorde do Angelo de forma muito desesperada, porque em Portugal poderias falar em ataque a recorde do mundo, mas a reputação internacional era mais moderada. Mas isto vai cair, certamente, como nos meios atléticos mundiais, com este tempo de 0,7, 7,7 para cima da liga da meta aqui, nos gerórios, preparado para concluir com um resultado fantástico neste momento. 58, o recorde do Angelo está batido, não com 58, 15, mas com 58, 23 talvez, portanto, por 10 segundos ou 11 segundos, novo recorde mundial na meia-maratona em Lisboa, por parte de Zé Seneide Tadeza, da Eritreia, uma marca simplesmente incrível e feita com uma passagem aos 10 minutos em 27, 53, que o colocava nessa altura, meio minuto atrás das referências de Angelo em Haia no ano de 2007. Portanto, na segunda metade de prova, verdadeiramente fenomenal deste atleta de Eritreia, que já ganhou quase tudo a nível mundial, que poderia ganhar, deixou sem resposta possível, sabe que Eduardo do Cane, que no entanto, provina aqui em ser também uma das grandes revelações africanas e mundiais nas distâncias longas. O titular que se aproxima da linha da meta, ele tem um recorde de fôlego também, um recorde de fôlego abaixo de 59 segundos, 59 minutos, perdão, vai aqui concluir acima de 59, mas com outra marca de grande base. E claro, os africanos vão dominando esta prova por completo na chegada, a chegada que se verifica aqui, ao mesmo tempo que muita gente vai... Tadesi, congratulações, um novo recorde de fôlego, você está feliz? Sim, estou muito feliz, porque, sabe, a corrida é muito difícil, mas os passadores no primeiro round não são bons, mas, na verdade, estou feliz de romper a primeira vez em Lisboa, estou muito feliz. Muito obrigado, Tadesi, já recebi a dizer, acima de tudo, que está muito satisfeito, mesmo muito satisfeito aqui por ter corrido esta manhã em Lisboa, eu próprio tive dificuldades em ouvir, porque está aqui muito barulho, muito som ambiente. Realmente espetacular. A forma como o atleta, à vontade que ele vinha a terminar a correr para a meta, é de louvar, porque ele vinha completamente à vontade e vinha consciente que ia bater o recorde do mundo, é um atleta que tem que ser fora de sério, não é? Ele também, se calhar, como ele já anunciou, que estava em grande forma, estava forte psicologicamente, forte fisicamente, vi que ele vinha com uma certa... Da Eritreia, chamam-se Zerzanaita a 10, bateu o recorde do mundo da meia-maratona, António Pinto, o balanço final desta corrida de hoje correspondeu inteiramente às expectativas. Sou por aqui também, e, portanto, os recordes são feitos para serem batidos, mas numa cronologia um dia, nem que seja daqui a muito tempo, o recorde passou também para o Lisboa, hoje aqui, com esta percepção deste atleta. Um soldado fantástico, e não só fantástico, e por ele. Se vai perdendo a sua velocidade, mas se um atleta, o seu treinador, se houver, gira e vem a sua carreira desportiva, e gira e vem as provas que participa, acho que acaba por não perder a velocidade. Ok, António, Luís Lopes... Ainda quebramos aí o recorde. Bom, há muitas situações destas, porque agora está praticamente... Os últimos já passaram, Carlos. Sim, vamos então para os últimos metros da vencedora feminina, Luís Lopes. A Ana Ana do Zé, do que ganha muito em cima do seu recorde pessoal, que é de 68 minutos e 20 segundos, vai acabar com uma grande marca também, claro, que hoje todas as marcas sempre estão ligadas em frente, aquilo que fez aqui, 178, mas é outra grande marca em Lisboa, para não variar, na prova feminina, o bastante próximo do seu recorde, o mundo fica relativamente próximo, praticamente a 20 segundos, ela aqui é também uma das melhores mundiais da presente temporada, faz aqui um grande registro a Panay na Arousa, e dominou a prova praticamente desde o início, já que a asfala e a etapa da Etiápia vem na segunda posição, mas nunca conseguiu aproximar-se realmente muito desta excelente cadena. Os atletas seguintes conseguiram também grandes marcas e uma densidade de resultados extraordinária. No lado feminino, os resultados não foram tão bons, já houve várias competições em que o lado feminino sobrelevou o masculino em termos a valer os resultados, mas são marcas de classe mundial, e a Panay na Arousa, e fica a 7 segundos da sua única marca deste ano, e relativamente próxima do seu recopo de futebol. Já esteve nos Jogos Olímpicos em Seul em 88, e a Fernanda vem com uma carreira desportiva muito longa, e acho que não é fácil um atleta estar a recuperar, e estar tão bem na parte psicologicamente e fisicamente, como a Fernanda, que já passou os 40 anos. Muito obrigado, muito obrigado António Pinto, por ter estado connosco nesta emissão especial da Meia Maratona. 20 anos, recorde do mundo, com 58 minutos e 22 segundos, um recorde batido por um atleta da Eritreia, Zerzenay Tadeze. Fica para a história desta Meia Maratona de Lisboa, e para a distância em todo o mundo, Lisboa que fica para sempre, agora ainda mais nos anais da história do atletismo, com esta marca mundial de grande relevo, 11 segundos os menos do que o anterior máximo de Samuel Vanjiru. Destaque também para o espetacular terceiro lugar de Fernanda Ribeiro. São as nossas despedidas. Boa tarde. Boa tarde.